Bom dia, meus amores. Mais uma semana se iniciando. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Não gravei sexta, nem que sábado em domingo, né? Diário da dieta. Até comecei, mas eu acabei apagando, desisti, sei lá. A gente tava com vontade de gravar, não. Mas, enfim, segunda-feira. Hoje eu vou gravar pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Se quiser, no meu Instagram fica passando aqui. Vai lá dar uma olhadinha, se quiser me seguir. Mas, então, é isso, gente. Vamos ver quantas graminhas subiu aí no final de semana. No final de semana sempre, né? Ganham umas graminhas a mais. Às vezes pode ser quilos. Mas eu tô maneirando pra isso não acontecer. Porque senão a gente não anda, né? O peso não diminui. Mas a primeira semana, esse tempinho aí eu falei pra vocês que eu ia controlar. Eu controlei. Consegui abaixar no sábado ainda. Eu tenho que voltar nesse foco aí de emagrecer no sábado. Porque daí senão eu tenho que perder as graminhas durante a semana. Porque eu ganhei no final de semana. Mas eu parei no 75.1. Vamos lá ver, gente. Espero que não aumenta muito. Peso, olha só, 75,6 centos. Então aumentou... 500 gramas, né, gente? Se eu pesar que o celular aumenta, né? Por causa do celular. Então sempre eu gosto de pesar sem o celular. Ó, viu? Agora deu em 500. Tá assim, gente? 75,6, 0,5? O sábado, gente, 500 ou 600 gramas tá ótimo, ótimo, ótimo. Porque, se fosse antigamente, eu tava aumentando 1,2 kg, 1,5 kg. 500, muita, muita coisa. Então, acho que tá ok. Tá bem legal aí. Quantas graminhas aumentou. Tá bom. Melhor do que aquilo. Agora eu vou tomar café. Como tá tão cedo, aí eu achei ali, ó, uma barrinha. Então eu vou comer de barra de cereal, aveia com banana e mel. Vou ver aqui quantas calorias tem, pra eu falar pra vocês. Ó, 80. 83 calorias tem, tá bom? Vamos ver se é gostosa. Então, esse vai ser o meu cafezinho da manhã. Deu uma mordida. Não é ruim. Mas é aquelas que tem um chocolate mais gostoso. Porque essa daqui é de... Banana e mel, né? Mas é gostosinha sim, gente. Gostei. Gostosa. Minas, eu tenho praticamente o almoço pronto aqui em casa. Ontem eu fiz peixe, então não tem ainda. Fiz bastante arroz, sobrou muito arroz. E essa semana eu acho que eu teria que fazer umas comprinhas lá na frutaria. Eu vi ali, eu só tenho duas cenouras. Tem um repolho ali. Tá um pouquinho velho, mas parece que dá pra comer. Não tá estragado. Meu pepino estragou. Eu não como muito, não gosto, sabe? Então, praticamente, eu vou esquentar o almoço. Vou ver aqui o invento com essa cenoura aqui. Se eu ralo ela ou se eu dou uma cozinhada. Não sei. Mas assim que eu for montar meu prato, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Eu nem ia comer arroz, nem feijão. Comer outra coisa. Mas vou comer comida, sim. Comer na quantidade certa e uma alimentação saudável, né? Enfim. Vou terminar de preparar aqui. Agora já são 11h25. Tá, agora são 11h43. Coloquei 4 de arroz, 3 de feijão, porque vem mais caldo, ó. Aqui tem um peixe. E aqui é saladinha de cenoura. Eu temperei só com sal mesmo, bem rapidinho. Então esse aqui vai ser o almoço. A gente vinha aqui fazer um brigadeiro fit, uma receitinha pra vocês que gostam de comer um docinho. Assim, eu não tenho muita vontade de ficar comendo doce, mas isso aqui é gostoso, né? Olha, eu comprei, gente, 5 reais de facal. Olha o tanto que veio. Aí vocês vão precisar de banana e leite em pó. Vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Prontas, vou colocar a banana. E a gente vai deixar por alguns minutinhos aqui, até que ela fique bem molinha, sabe? Que ela solte aquele caldinho. A banana ficou bem molinha. Aí a gente vai amassar ela, até ela ficar bem amassadinha, sabe? Ó, ela fica bem molinha. Depois de amassar, vamos colocar duas colheres de leite em pó. E uma, deixa eu pegar aqui, peraí. E uma de cacau. Aí vamos misturar tudo. Né, gente? É um brigadeiro mais saudável. Eu já fiz a receita, uma delícia, eu gosto. Né? Mas também, claro que porque é mais saudável, né? Que pode comer tudo de uma vez, né? Olha como fica bem consistente. Agora vamos levar na geladeira. Até ele esfriar pra gente enrolar. Aí depois que enrolar, a gente pode colocar, passar o cacau em volta. Acho que é da sua preferência. Assim, ó. Dá bem pouquinho. Né? Porque a receita é pequena. Aí fica bonitinho você descobrir. Pode passar no granulado se quiser ou no cacau. Mas eu não vou passar não. Vou comer esse mesmo. Dentro. Realmente, uma delícia. Vou comer duas bolinhas. Se você gostar de doce, a gente pode fazer. É uma delícia. Hum. Vou colocar esses aqui mesmo, onde eu fiz. Pra depois da janta eu comer. Muito bom. Certo. Dá vontade de comer. Boa tarde, meus amores. Agora são 4h42. Daqui a pouco eu vou tomar café. Ai, gente. Tô naquele dia, sabe? Aquele dia preguiça, sabe? Chovendo demais. Não tenho como nem sair de casa. Não tô tendo como ir lá. Fazer o exercício de bicicleta, né? Porque por mais que para, eu é terra. Imagina a situação que não vai estar lá. Não tem como. Então a gente fica lá na sala. Mesmo jogado na sala. E aí que preguiça muita. O desânimo, né? A gente fica com muito preguiça. Mas enfim, vou tomar café agora. Vou preparar aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou colocar aqui no micro-ondas uma fatia de pão com requeijão. Pra dar uma esquentada, porque eu deixo o pão na geladeira, né? Aqui uma banana. O cafezinho pronto. Então aqui tem uma banana picada. Uma fatia de pão com requeijão. E aqui é leite desnatado com quick. Gente, eu ia fazer café. Mas só que eu lembrei do leite na geladeira. Foi ter que tomar, né? Pra não estragar. Talvez vai ser o cafezinho de hoje. Boa noite. Gente, tô preparando aqui a janta. Coisinha básica. Eu coloquei ali o arroz no fogo. E aí eu vou fazer um creminho de milho pra jantar, né? E é isso. Daqui a pouco eu vou jantar. Já são 8h19. Então é isso. Na janta, gente, coloquei 3 de arroz, ó. Feijão, coloquei um pouquinho. Porque a carne é um creminho de milho. Eu fiz com o leite desnatado. E a maizena e temperei com sal. Coloquei temperinho. E agora são 8h33. Bom, essa foi a alimentação do dia. Vou ensinar o vídeo pra vocês. E, gente, hoje eu não tomei nada, nada, nada de água pra vocês terem noção. Vou tomar agora, porque agora deu sede depois da janta. Mas, realmente, eu não tomei água hoje. Não tomei. Só porque tava mais fresquinho. Já não tomei, mas amanhã eu vou tomar mais água. É pra dizer que antes de dormir eu faça um chazinho. E sobremesa eu vou comer o brigadeirinho que nós fizemos hoje mais cedo aí no vídeo. Mas, então, esse foi o vlog, tá bom? Do Diário da Dieta. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Não esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Ah, e não esqueça de deixar perguntinhas aqui embaixo. Qualquer dúvida, eu vou estar respondendo nos diários.